Música 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 E aí pessoal, o Deca falando para mais um vídeo do canal Explico o galera do vídeo de hoje, então aqui é com mais um vídeo galera Dessa vez uma corridinha aqui Uma corridinha que normalmente é Eu faço com amigos né, então dessa vez eu estou fazendo com amigos também Corridinha com amigos E o João está aqui né Não, eu tô Eu até me embolei Ai caralho Tu vai ver Ninguém foi de Osiris, só tu ai Ah mas era para ir de Osiris Tá? Vai ver só, eu vou ganhar ainda Faz Só vai passar eu na corrida Ah o cara que level 2 é bom Ai caralho O carro dele nem é turnado é Rapaz, ele está em primeiro Eu vou passar ele Vem, vamos ver Passei Calma ai vai te passar Ai caraca Terceirão E aí travou Caraca, deu uma travada Travou ai para tu? Deve ser mesmo Caraca que travada doida Meu Deus do céu Vai ver no vídeo Ontem o primeiro M10 Caramba Caraca, deu um fineco aqui Ai ai, tem que acertar o fineco É automático, tá bom Beleza Caraca, nossa Caraca, tem um fineco Ai meu Deus, misericórdia Ai caraca, nossa Raspa o cu, raspa o cu Raspa o cu Pega o nitro Não Pegou Foi, foi, foi Ah o bagulho é automático de elásticos Ih, cuidado Ah velho que isso Ih, danos Entendi nada Agora vai Foi, 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 foi Vai, 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 vai Ah velho, tem que virar o carro Caraca, imagina mais aqui na frente O que tu tem que ir na frente Tô entendendo esse bagulho aqui Tem uma subida Tem um lucro gigante Tem Então, o carro vai de cabeça pra baixo? É Era pra ter indios isso Falei? Oh merda Ah, o cara também é muito preconceituoso Ah velho, dá, agora não tem como ganhar essa merda Agora vai Vem cá, olha aí Que? Ué, já? Já Caraca Caraca Ah vacilo velho, vamo de novo Vamo de novo Vamo de novo Assis É teco É um bichinho aranha Com ciclos Backyard Ah sei lá que que é isso Tá, apanha, agora eu vou ganhar Olha o carro que eu fui Esse azul aí? E a É todo? É azul? Aham Meu Deus, você vai se lascar Esses polis gigantes aí O 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 É verdade É Mas esse carro é mais lento Mas ele vai passar Ele vai ficar na merda Então Aí 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 Eita caramba Vamo Vai dar pt, tá mais rápido Vai dar brand Tu vai me dar nos vídeos, tá travando legal Ó o fineco, ó o fineco, ó o fineco, ó o fineco, ó o fineco Cheguei, cheguei no fineco Raspou Oh yeah, oh yeah Nossa, virada de mestre Raspou Tá em primeiro? Não é possível jogar de novo Eu não consegui? Ah merda Conseguei Aí, pô Fica, acho que parou o segundo laranjinha Não pro meu, comigo isso é mais renta Tá Vai, eu vou passar de primeira De prima, de prima Ah, flasco Eu já tive um daqui, daqui de cima Ó, agora eu vou, agora eu vou Ai, aleluia, glória de Deus Entendeu? Pô, claro Agora vira Vira, viado O cara ainda tá se matando ali, eu acho É, passou ainda não Nossa Cadê um no tubo já? Tô, tô Agora aqui é em velocidade extremo Tu tá onde? Você vai ver eu aí Ai, eu aqui ó Eu tava parado na rampa aqui Meu Deus do céu Tava te esperando Ah, tô ligado a tua ali Tava te esperando, viu? Tô bonzinho É mais ou menos Ele é caí Ele é caí Ele é caí Ele é caí Puta merda Carra dois juntos aí Eita caramba Ih, agora que é foda Agora que é foda Agora que é foda Miserda Tem o carro aí tá do lado, véi Tá Cara, esse carro é ruim não É feio, mas não É bom, mano Esse carro é bom não, não Ai, Jesus Ai, Jesus Oh, meu Deus Controla Cara Ah, se lascou Vai, retinho 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 Isso Vai, 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 vai Ô, Glória Caraca, esse bagulho é doido Já tá caindo, já? Ah, pá, já Eu já tô no... Vai te improvisado aqui Caraca Foi, pega Pô Isso, pegou Ai, caraca Pode terminar, véi Ai, ai, ai NÃO NÃO Glória Caraca Passei direto, véi Ai, viado Ah, então Tava te queirando É, então é isso aí Então, galera Isso aí foi mais uma coloridinha Se você gostaria, deixa o like, galera Deixa o like porque aí dá uma mudança de informação Do vídeo do canal, beleza? Galera, só uma coisa falando pra vocês É... O João, ele melhorou a internet dele, então agora dá pra fazer live, né? É... No canal dele Então... É todos os dias, João? É Então, galera É... O link do canal dele vai tá na descrição Os horas de gameplay Todo dia ele vai fazer live 10 horas da noite, tá? E eu... É... Vou participar também, tá? Então... Dá uma passada lá Eu não faço live, galera Porque minha internet também é uma desgraça Por isso que eu não faço live Mas... É... Ele vai tá fazendo as lives dele lá E eu vou tá participando também, tá, galera? Então dá uma passada lá nos horas de gameplay O link vai dar na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu Fui, goodbye BAM BAM Tchau Tchau Tchau